O casal da vez, sem dúvidas nenhuma são, Marcos Boas e Isis Valverde. O casal está definitivamente arrastando uma multidão de fãs que torcem para o casal. Mas recentemente uma sensitiva fez previsões assustadoras para o casal. O que será que ela previu, hein? Antes de te contar, todos os detalhes da previsão da sensitiva para o casal. Dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Recentemente a sensitiva Bianca Godoy fez uma previsão bastante grave sobre a vida da artista. Segundo a vidente a vida amorosa de Isis estaria fadada ao fracasso e ela vai enfrentar grandes problemas em sua carreira. Uma das previsões que a sensitiva fez é que Isis Valverde vai enfrentar uma gravidez inesperada e dolorosa. E não para por aí não, viu? Segundo Bianca, Isis Valverde vai passar por dificuldades na carreira, e há uma previsão de fim de relacionamento, com muita tristeza e dor. As fãs da atriz ficaram desesperadas com a notícia e pediram misericórdia, para que nada de ruim acontecesse com o casal e com a Isis. Vale lembrar que Isis Valverde já teve alguns problemas pessoais no passado, como o fim conturbado de seu relacionamento com o empresário mexicano Uriel Deutoro, e um acidente grave de carro que sofreu em 2014. Agora com essa previsão preocupante da sensitiva, as fãs da artista estão torcendo para que tudo dê certo em sua vida amorosa e profissional. Será que essa previsão realmente se concretizará? Só o tempo dirá. Vamos ficar de olho nas próximas notícias sobre Isis Valverde e ver se ela conseguirá superar esses possíveis obstáculos em sua vida. E aí, o que você achou das previsões da sensitiva Bianca Godoy para Isis Valverde? Digita aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, pois é importante pra nós. Até a próxima da gatinha.